Hoje o nosso vídeo será de alegria. Iremos mostrar o nosso querido sertão após a chuva. Quando a chuva chega ao sertão, ela traz em seu bornal muitas novidades. Tudo muda, absolutamente tudo. Não há no mundo outro lugar tão surpreendente como o bioma caatinga. As nuvens lançam no solo borrifadas do mais doce perfume. A vida em segundos entra em ebolição. Um sorriso vibra pelos quatro cantos. É mágico. A semente quebra sua dormência e germina. Os passarinhos voltam a cantar e a se reproduzirem. A água em abundância fertiliza os leitos secos. A enxada do sertanejo abre buracos na terra onde o grão do milho e do feijão vão morrer para logo nascerem como a esperança de um novo ciclo. É fantástico. Novos cheiros pairam pelo ambiente. As cores se multiplicam nas múltiplas flores. Viver no sertão tem seus desabores. Mas presenciar essa transformação não tem dinheiro no mundo que se pague. O sertanejo precisa andar. Carece cuidar da criação. Limpar o mato da plantação. É o momento ideal para ser feliz. Tudo de ruim que passou se perde no passado. Apenas esse presente gostoso do ilustre presente atual. É isso tudo graças a chuva. Obrigado Senhor por eu ter nascido e estar vivo para contemplar tudo isso. Assim terminamos nosso vídeo de hoje. Mostrando as belezas da nossa terra. Apenas essa terra.